A respeito do alongamento, eu gosto muito de fazer um movimento que eu aprendi até com Armando Macedo, meu amigo querido, que é o seguinte, quando a gente toca, nossa mão fica contraída dessa maneira, então esse movimento que ele me ensinou é exatamente o contrário, você estica os braços, abre as mãos, punho para cima, abre, é um movimento que eu gosto de fazer, e quando a gente estuda muito tempo, eu procuro fazer esse movimento pelo menos em duas horas, no caso de estudos mais longos. Com relação à postura, também que é um assunto que muita gente pergunta para mim, eu como vem de uma formação popular, muito dentro do universo do choro, do samba, eu costumo tocar dessa maneira, sentado, apoio, é muito corriqueiro as pessoas dentro desse universo do choro, apoiarem o violão dessa forma, toca dessa maneira. Às vezes, eu uso o pezinho também, para mudar um pouco de posição, a perna direita. Eu já vi também amigos tocarem com a postura clássica, onde eu coloco o pezinho na perna esquerda, o violão fica mais ou menos dessa maneira, mas isso não influencia o resultado musical. E com relação a muitas vezes as pessoas perguntam com relação à tendinite, essas coisas, eu nunca tive, mas uma coisa que me ajuda bastante a ter evitado a tendinite é o fortalecimento muscular, fazer bastante exercício, é uma coisa que faz parte da minha vida há muito tempo, então me ajuda bastante. É isso aí.